Filhos, let's together, é? 30 dias, domingos e feriados, é a nova empresa. Você que fica parado, é isso que acontece. Como eu sou liberado há duas semanas pra fazer só bicicleta e perna, bicicletinha da vovó, sabe aquela ergonométrica? Que não resolve porra nenhuma que você faz? Exatamente. Esse review vai ser diferente porque não é um review. Na verdade eu quero mostrar pra vocês que realmente eu testo os produtos, pretendo parar por aqui com os testes, mas eles funcionam de verdade. Outra coisa, o salmão é devido à Semana Santa, então em Páscoa e tal, e o salmão também é bom pros ossos, classificação. Então eu tô usando essas cores pra ver se ajuda também um pouco mais a acelerar o Recuperation. Eu não contei, vou contar sobre meu accident e os equipamentos. Acompanhe esse review, jovem. Review não, né? Posso dizer que seria um vídeo... Como seria esse vídeo, alguém? Um vídeo informação importante pra você que se preocupa com o seu corpo e tem uma vida saudável e tem o funcionamento normal de todos os membros e quando fica também igual eu, com um membro fudido, fica triste. Exatamente. Então, vou lhe contar agora o caso. Estávamos todos nós na segunda etapa da Copa Pirelli. Por que todos nós? Porque quando eu acelero vocês vão comigo, mesmo você não sabendo, eu levo vocês. E, pô, fim de semana maravilhoso. Aquele feedback com a moto top pra caraca e tal. E aí você nunca está satisfeito com aquele tempo, né? Você sempre quer mais tempo. Baixar o tempo. Então, pô, estava virando o 45, engasgado ali. Estava difícil baixar. E aí você quer vir naquele tempo que você fazia reloginho 44? Ou, que nem quando eu dei um raio e virei um 43, 8. Enfim. Mas eu queria vir pro 44 porque o 44 eu conseguiria brigar na segunda posição ali mais luxo, entendeu? A primeira estava mais difícil. Só que, aí eu estou falando agora, né? Porque lá chegou o sabadão. Então, bom, sexta-feira foi top. Fiz os treininhos. Sabadão top. Fiz lá o classificatório. O primeiro, então eram três classificatórios no sábado. E aí você iria pra Super Poli. Que aí os dez primeiros da categoria. Eu já estava classificado pra Super Poli. Aí o que aconteceu? Eu fiz o primeiro treino, o segundo treino. Aí no terceiro treino a gente ficou meio que na dúvida se ia chover ou não. E aí eu falei, puta meu, eu vou tentar fazer um treino bom no terceiro. Porque daí eu garantia uma Super Poli mais confortável, vamos dizer assim. Só que também não adiantaria nada virar um puta tempo no terceiro. Porque quando você vai pra Super Poli, apaga tudo que você fez. O que vale é da Super Poli. Então assim, eu usei de uma estratégia que foi meio que burra, entendeu? Na verdade, se eu parava pra pensar, chicos, todos os meus tombos foram motivos burros. Alguns eu aprendi da pior forma, esse é um deles. Mas tipo assim, por falta de raciocínio mesmo, pra você entrar na drena e não pensar com o cérebro, entendeu? E pensar com a bunda, mais ou menos assim. Porque, por exemplo, eu já estava garantido, certo? Certo. Estava com o tempo lá de terceiro, perfeito, perfeito, perfeito. Aí o que eu fiz? Eu falei, puta meu, vai chover. Consultei o Alvinho, consultei Dom Pedro. Falei, e aí, meu? Aí eles ficaram na dúvida também junto comigo. Só que eu falei assim, velho, eu vou botar um pneu novo? Joguinho? E botar um pneu velho, aí no sabadão eu coloquei uma meia bomba no sabadão e tal. Eu queria saber um jogo novo. Pra que o jogo novo ele garantir um segundinho aí. Então eu falei, puta, vamos colocar o jogo novo. Falei, então qualquer coisa eu faço três voltinhas, entro pro boxe e vai pro Super Polly. Tudo beleza, tudo maravilhoso, tal, não sei o que. Eis que... Tô saindo do boxe. O Schultz vai na minha frente. E aí ele fez a oração dele, tal, não sei o que. Eu vacilei, esqueci de fazer a minha oração. E ele olhou pra mim e fez assim, ó. Together. Eu falei, na hora. Fomos juntos. E aí, irmão, baixou o capeta nos dois. Tanto é que, pra você ter uma noção, eu saí fazendo melhor o trecho do laranja do boxe do que quando eu tava andando normal, virando 45. Só pra ter uma ideia. E eu encontrei o Schultz recentemente e ele falou a mesma coisa. Que o lap time ele tava todo mundo, ele ia fazer a melhor volta da vida dele e que eu acabei com o bagulho. E teve o Edson também aqui que eu vou contar. Então, a história é boa. Mas assim, pô, saí atrás dele drenadão, drenado. Aí eu vi ele feijando diferente ali no lago. Eu falei, caraca, então você traz até aqui. Eu falei, caralho, nessa volta eu vou fazer... Na próxima volta, né, que não teve, eu vou fazer até aqui. E, meu, peguei um negócio bom lá com o alemão. Que o alemão ele acelera. Pô, beleza. Aí na junção ele abriu um pouco. Ele desceu melhor o mergulho e abriu. Então ele subiu o café melhor que eu. Falei, ah, não, velho. Falei, puta, daí já fudeu o vácuo, né. Vamos pegar essa porra. Vamos deixar no mesmo eixo aqui. Só que, meu, tava tão alvo na moto dele que eu esqueci a referência de frenagem. Eu passei o 150 carenado. Entrei no 100 carenado. Quando eu levantei, que eu me dei conta de si, eu freiei e a moto já veio no RL. Viu no RL, veio no RL. Só que em vez da traseira cair pra cá, ela caiu pra cá. Quando ela caiu pra cá, ela fechou e eu fui ejetado da moto. E aí é engraçado porque é o seguinte. O Júlio também tava na mesma drena e ele não percebeu. Ele foi ver a bandeira vermelha lá na reta do lago. Aí ele olhou pra trás e viu que era eu. Tava vindo a melhor volta pra ele também. Tipo, viu que era eu, assim. Surgiu, pensou porque eu não tava atrás dele. O Yves vinha na minha bota, viu eu fazendo um force. Na verdade foi o seguinte. Eu não tive o show do force em ação nessa etapa. E aí eu falei assim, ó. Deixa comigo que eu vou fazer um negócio. Só que você tem que instalar aquele arco. Que aí eu viro uma cambalhota e continuo. Entendeu? Igual o quadriciclo. Não deu tempo de instalar o arco do treino pro outro. Quando eu virei, não deu pra continuar a cambalhota porque eu tava sem esse acessório. Entendeu? Foi isso. Na verdade eu queria fazer um show pro pessoal que tava lá. E acabou dando errado. Porque eu não tive muito tempo de treinar esse tipo de manobra. Aí foi legal que o Edson tava aqui. Escuta aí, Alvinho. Eu tô contando. Eu tô olhando pro Alvinho também. Porque o Alvinho não sabe. Semana passada eu vim aqui. Vim tomar um café. Tá não sei o que. Agora eu fiquei sabendo que não tem que tomar café porque fica atrapalhando o osso. Burro pra caralho. Não sabia. Então, quer dizer. Você também não se ajuda, né? É uma merda. Aí o Edson tava aqui. Tava com um brother dele que eu acho que é o Edu. E aí eles falaram assim. Puta, vamos ver o pessoal das 600? Vamos ver a frenagem lá. Como é que funciona, né? Só pra ver onde os caras tão. Aí, meu. Eles disseram que passou um 150, levantou. O outro 150 e tal. Veio eu. Tipo, carenada. Eles, mano, quem que é o louco? O cara falou. Pô, mas o macacão dele é igual o meu. Que ele tem um hunter também, né? E ele falou assim. Velho, você veio num RL. Impressionante. E daí você já cataputou. Eu falei assim. Então, pra você ter uma noção. E de verdade, chicos. Eu tava tão drenado que eu nem percebi o RL tão grotesco que eu dei. Tipo, pra mim tava normal e eu perdi a frente. Eu senti que a traseira veio pra cá, sim. Mas eu não senti que tava tão fora do chão, assim. Entendeu? E aí foi isso. Quando ela encaixou, perdi a frente. Me cataputou. Eu virei tipo aquela cambalhotinha de judô. Sabe que você dá aquela no chão? Então, só que eu caí. O que que aconteceu que foi a bosta? A cambalhota eu caí com a clavícula no chão. E aí arrastei. Entendeu? Se eu não tivesse batido com a clavícula, o primeiro pancada que foi o capacete e a clavícula, eu não tinha feito nada. Entendeu? Aí eu coloquei agora a placa. Tem que esperar colar. E é isso. Mas aí foi engraçado também porque foi o seguinte. Aí a moto saiu, voou pra lá e tal. Aí, meu, inclusive um abraço aí pra equipe médica. Os caras falaram, ó, tá meu. Eu não consegui passar ela pra depois dar um abraço de novo. Mas eu, porra, obrigado mesmo. Mas foi engraçado porque foi assim, ó. Eu levantei, eu tentei levantar. E aí eu vou uma puta dura assim. Eu falei, caralho. Eu falei, galera, fudeu aqui e vou deitar de novo. Aí o outro brother lá, tipo, daqui mesmo. Relaxa que você tá bem. Relaxa que você tá bem. Do outro lado do S e tal, não sei o que. Eu falei, meu, beleza. Aí ele chegou, atravessou a pista, abriu o zíper e falou, porra, quebrou a clavícula. Galera, quebrou a clavícula. Eu falei, porra, mano, mas eu tava bem. Não, quebrou a clavícula, agora é outro procedimento, não sei o que lá. E, meu, eu entrei em pânico. Até então eu achei que eu tava bem mesmo, tá ligado? Aí quando eu quebrou, tô bem. Lógico, tô bem. Mas, tipo, porra, entrei em pânico total. E aí, tipo assim, eu tiro o meu capacete. Aí, meu, tipo, geralmente quando você... Você sabe que é interessante você deixar o fogo pra cima, né? Porque ele não pega fumo, sujeito. Às vezes a gente deixa o capacete assim, dependendo do lugar que você deixa, você pega merda. Micróbio, caralho, ameba, haters. Pega um monte de coisa. Então, você tem que deixar ele pra cima. Só que desde que esteja num lugar normal, né? Tipo, não no S, assim. Aí, ele deixou assim. E eu tô aqui, ó. Aí o capacete começou a rolar, tal, não sei o que. E foi lá pra baixo. Falei, ixi. Falei, nossa. Falei, mano, para, vamos se concentrar aqui. E já fudeu tudo. Falei assim, se você não vem com tesoura pra cá, me dopa, mas vamos rasgar macacão. Rasgar macacão é melhor rasgar eu. E aí foi isso aí, meu. E aí, tamo aí. E eu queria falar dos equipamentos pra vocês. Porque é importante. Eu não sei quantos minutos estão lá, Alvin. Quantos minutos estamos aí? Oito. Oito. Tem um vídeo até que tá indo de uma forma produtiva, agressiva. Filhos, a importância de bons equipamentos, tá? Eu falo aqui, eu sou chato, mas é pra sua vida. Eu já usei, na minha época, equipamento barato. Quando, tipo, a condição não favorecia, tal. É normal, todo mundo usa. Já usei capacete ABS, já usei e tal, não sei o que. Mas a minha ideia sempre foi evoluir. Então eu juntava minha graninha e sempre quis comprar um top. Então eu deixo de fazer coisas pra comprar equipamentos tops, tá? Hoje, graças a Deus, com a motosprint, eles me dão uma puta de uma força. Eu só tenho que agradecer eles de coração aberto. E essa força acontece também por vocês que me ajudam a estar aqui e vem aqui e confia. Então como eu sei que você confia, eu tô te falando de verdade porque eu sou prova viva das coisas. É o quarto HJC que eu espatifo no chão, tá? Este caralho aqui, no bom sentido, os caras me clamaram que eu falo a palavra não. Este capacete aqui, que eu amo tanto, já é a quarta vez que me salva. Eu podia estar autista aqui, podia estar dislexo, podia estar qualquer coisa e eu não tô graças a este capacete. Eu bati a cabeça a 150 no chão, tá? Foi a primeira impactada, foi aqui. Pra você ter uma ideia, o capacete, ele continua rígido aqui. Quero até ouvir, mas tipo, continua rígido aqui, não fez nada, nem amassou. E eu tirei o forro pra você ver uma coisa que eu quero que você entenda o seguinte, tá? Tirei o forro aqui, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Alvinho, traz a câmera aqui perto e eu já venho. Já volto já, eu quero mostrar um negócio pra vocês, eu já volto já. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês importante. Esse capacete eu não uso mais, tá? Isso aqui, ele não é mais confiável, já era. Mas o capacete é tão bom, que é o seguinte. Você vê que o IPI aqui, ele tá preto, tá? A cor normal dele é branca. Por que que pinta de preto o forro do capacete? Isso é uma coisa pra você saber. Porque se caso vinha ter fissura, trinca, quando tem impacto e pancada, ele trincaria aqui, ele apareceria fissuras aqui dentro e aí você realmente estaria com o capacete condenado, tá? Não fez nada. Ou seja, esse impacto pra ele foi super tranquilo. Ele aguenta muito mais que isso. Então, é um capacete que eu não tenho o que falar dele. Eu só agradeço muito por ter usado. E depois que eu fiz o quarto teste, eu tenho certeza que eu não quero trocar ele agora. A marca, assim, eu vou trocar, claro, mas tipo, mas eu gosto muito. Porque me veste muito bem e é um capacete confiável, tá? Então é isso. Então, pelo fabricante, não fez fissura, o capacete tá beleza. Só que, pelo fabricante também, qualquer tipo de impacto, já era. Então, assim, por mais que esteja tudo certo aqui dentro, isso aqui já acabou o capacete, não tem o que fazer, tá? Poderia até vender no Mercado Livre, mandar pintar e tal. Tipo, fazer lá 500 contas, agora se o cara falar que tá fazendo... Porra, puta que pariu, que negócio. Negócio, os caras acreditam no mercado de compra, né? Vem as coisas roubadas. Quem teve agora, o brother meu foi roubado. É sério isso aí, foi roubado, levaram os cobertores, perguntaram, não sei o que. Daqui a pouco aparece lá no Mercado Livre, vender barato pra caralho. Você fala, caralho, eu vou fazer um puta negócio. Isso, o outro foi roubado. Mas, enfim, então, é... O capacete não me serve mais. Só que quando eu falo pra você, uso o RFA10, que eu gosto e recomendo, tá aqui o porquê, tá? É, tô falando do RFA10, todos os capacetes tricompostos são excelentes. Eu me dou muito bem com o RFA10, veste muito bem e é o quarto que eu estrago e tô bem pra caraco, tá? Então eu devo a parte cerebral da minha vida a esse capacete aqui. Vamos pros próximos acessórios. E aí, macacão, Durva? Macacão eu não consegui trazer devido a... Hã? Mas depois eu te mostro. Não fez absolutamente nada. E é o terceiro esfrega nele, tá? Pra não falar o que fez, depois eu vou fazer um vídeo na Relegance e te mostro lá o que que eu mandei fazer. Quer que fique aqui ou quer que fique lá? O que que você quer? Quer que fique aqui? Vamos ficar aqui então, peraí. Fica aí. Eu tô com a lova aqui, só deixa eu te falar uma coisa antes. Vocês me fizeram uma pergunta? Se o equipamento que vende na loja é o mesmo que os pilotos usam? É o mesmo. Não tem diferença nenhuma. A diferença, às vezes, do capacete do cara no modo GP, é o forro que é feito pro cara. O macacão é sobre medida pro cara, mas o couro é o mesmo. O procedimento é o mesmo. O da loja aqui, o que eu uso, é o mesmo que o servinho vai comprar. Então, aqui ó. Tem aqui igual o meu aqui, ó. Tá vendo? Então é o mesmo capacete. Tá? É a luva. Olha aqui, ó. Essa luva já tem o terceiro esfrega da vida dela. Esse último esfrega foi o que fez tudo isso aqui, tá? Antes não tinha feito nada disso. Tinha feito algumas coisinhas, mas nada. Essa vez foi a que eu apoiei no chão. E minha mão virou pra cá, virou pra cá, virou pra lá. Porque eu não tive controle da minha queda. Geralmente quando eu caio, eu tento deixar meu corpo solto. O impacto ser menor. Não sei se isso é cagado ou se é bom. Mas eu tento deixar solto. Eu ia tentar dar uma travada aqui, mas não deu. Porque eu voei cambalhota e acabou com tudo. Não se preocupa com o áudio externo. Não se preocupa com o áudio interno. Tá tendo reforma aqui, tá tendo mudanças, tá? Uma coisa muito interessante que acontece assim. Então é o seguinte, filhos. Presta atenção aqui. Olha a luva. Não fez absolutamente nada. Claro, fez. Moeu aqui, tá? Mas tá... Olha a minha mão. Não tem nada. Zerada. Você entendeu? Agora olha isso aqui, ó. Comeu o sliderzinho de dedinho. Tá? Dos dois lados. Ó. Tá vendo? Aí aqui, comeu um pouco o couro com o atrito do asfalto. Então perdeu parte do couro aqui. Mas a costura aqui, de onde continuou limando, ficou firme. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Comeu o couro, mas a costura aqui continua firme. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é do caraco que a Havid tem. Porque isso aqui faz o dedo deslizar. Ele serve como slider, tá? Algumas luvas deixam esses dois dedos travados juntos. Não sei se no meu caso, porque eu não prestei atenção na minha mão, se não ia quebrar os dois dedos também. Aqui, pelo menos, meu dedo deslizou e saiu fora. Que é o mesmo slider que tá aqui, tá vendo? Então esse slider aqui, ó, foi o que ajudou a minha mão não ter arrasto. No asfalto com a treta. Então assim, a luva, ela não é a top da Havid, tá? Mas é um tesão. E ela, com o Kevlar, não esquentou minha mão também. Então, meu, essa luva tem três capotes, tá? Esse terceiro foi o que fez tudo isso aqui nessa luva. Só pra vocês saberem. Então, isso é o tesão de ter uma luva top. Isso aqui eu ainda vou usar, essa luva aqui. Vou usar pra treinar super moto, caraco. Ela vai continuar sendo usada. É só pra você entender, tá? Pra pista, eu vou providenciar uma nova na hora do vamos ver. Porque quanto mais velha a gente fica e mais a gente vê que se quebra, você precisa tomar cuidado e começar a se dar. Porque o tempo de recuperação é muito filha da puta. Mas você tem que saber. Eu falo palavrão mesmo. Então eu sinto muito. O palavrão, no meu vídeo, ele é um sinônimo. Ele deixa a frase mais forte. É isso. Não é uma coisa, tipo, não é um palavrão mesmo. É mais forte. Tipo, é assim, só pra você entender. Olha essa bota. Agora quando eu falo assim, olha essa bota caralho. Olha como eu valorizei a bota. Tipo, ficou mais forte, entendeu? É nesse sentido. Agora, aulas de literatura no português com Durval. É o português avançado. Ele vai ser... O palavrão vai ser implementado em 2020. Alvinho, vou falar da bota agora. Esta bota também apresenta três tômagos. Dá uma olhada como está a bota. Pegou aqui. Beleza? Moeu aqui. Tranquilo, Gaiu. Essa tocinha é uma tosse que está... Está bem lá, hein? Ela está nervosa. Espera aí que eu estou sem apoio da mão. Estou sem força aqui. Não ferrou a entradinha, entendeu? Desculpa a falta de força e jeito. É que com apenas only arm é foda. Outra coisa tesão aqui que aconteceu. Nessa bota, é o seguinte. Está vendo que limou aqui? Só que por ser o parafuso Allen. Não fodeu a chave. Está vendo? Às vezes você pega uns cabeças Phillips. Ferra o parafuso e você não tem como tirar. Então, o Allen tesão. Ficou perfeito. Aí, moeu aqui. Olha a importância de ter o antitorção aqui. Moeu aqui. Não atingiu a minha canela. Aqui é da pedaleira mesmo que fica raspando. E é branco. Então, o branco aparece para caraco. Mas, nada. Olha esse lado aqui. Também. Pegou aqui no chão. Está aqui. Pegou aqui. Está vendo? Aqui. O antitorção. Olha como o antitorção fez o papel. Não deixou torcer a minha perna. Entendeu? Olha. E essa bota tem mais de um ano de uso. Olha como a sola está zerada. Então, é isso o tesão de uma bota de qualidade. Porque ela não acaba. Então, você esfrega, esfrega, esfrega ela. E essa bota aqui eu não vou trocar. Isso aqui eu vou usar ainda para caraco. Porque a bota está inteira. Então, é por isso que eu recomendo sempre o equipamento top. Vale a pena você fazer uma força para comprar. Isso aqui é interessante você ter o equipamento. E quando você puder, evoluir o equipamento. Por causa disso. Talvez uma outra bota seguraria também? Seguraria. Não sei se da mesma forma. Mas, eu estou mostrando a minha. Porque eu confio e testei pela terceira vez a bota. Tá bom, filhos? É isso aí. É isso. Então, filhos. Essa é a minha vida. A minha história. O Eric. Você acha que quanto tem para facilificar essa porra? Eu estou perguntando para o mundo inteiro. Então, a minha faculdade de medicina eu parei antes de começar. Entendi. Eu não vou saber te informar isso aí no exato momento. Entendi. É. Se você também... Então. É... Exatamente isso. Filhos. Então, esse vídeo aqui eu estou contando para vocês. O acidente. Estou aqui. Vou me recuperar. Tenho um tempo. E... A gente está junto. Entendeu? O canal é um livro aberto. Sendo escrito a cada dia. Uma nova página. E... O futuro. A mim pertence. Então, vamos comigo. Vamos junto. Beto together. Don't follow me. E é isso. Só acontece com quem está vivo. E para você se fuder também, basta estar vivo. Então, você percebe que estar vivo é um momento de estar atento. A tudo. E ao seu redor inteiro. Por quê? Porque... O telefone tocou. Let's together, filhos. Sabe o que que me falaram no telefone? Seven days.